Eu me inspiro nele e acho que a gente tem coisas parecidas na pilotagem. Se eu fosse falar alguém que eu gostaria de ser no grid, eu me inspiro bastante no Daniel Serra. Quando eu olho para o grid da Stock Car, eu me vejo no Daniel Serra. Porque é um cara muito concentrado ali, muito sério, ele gosta de aproveitar bons momentos. Ele é rápido, ele é muito concentrado, leva muito a sério a corrida. Eu me vejo muito no Gaitana, porque por ele estar muito novo no Stock, ele está mostrando potencial e já mostrando velocidade, inclusive eu estou torcendo para ele. É um cara que correu comigo de kart, então a gente sempre estava bem próximo. É como se fosse o irmão também, então a gente é bem parecido. Eu me espelho muito no Rubinho, eu acompanhei a carreira dele desde o início. Eu me espelho muito também no Barrichello, que ele tem um poder de representatividade na pista. Ele sendo campeão na Stock Car pela segunda vez agora, com 50 anos de idade, me dá um ânimo maior para poder enfrentar essa galera aí da Stock Cities, que é uma galera casca-grossa, mas é todo mundo, uma geração ou duas atrás. Eu acho que quem mais se representa na Stock Car teria que ser família, né? Mas eu diria que é o Dudu mais do que o Rubinho. Novato, é uma pessoa que eu cresci com na pista de kart, até hoje em dia, sempre torço com ele. Sempre um cada apoiando o outro. Pilotos que me representam, acho que posso dizer o Peter Koff, o Dudu Barrichello também, por serem pilotos que também estavam andando de fórmula até pouco tempo atrás e agora estão aqui na Stock, então acho que eles me representam. A gente está chegando em uma categoria nova, quer impressionar muito, então a gente está com a pressão do mundo e tentando provar que a gente é bom e merece estar aqui. Ah, vou falar um amigo meu, o Gabriel Casagrande, acho que ele é uma inspiração aí, já foi campeão. Quando eu me olho no grid da Stock, não dá para não me ver no Gabriel Casagrande, acho que a gente tem bastante coisa em comum, principalmente no estilo de pilotagem. Eu me vejo no Gabriel Casagrande e no Felipe Fraga, que são jovens pilotos que eu me inspiro bastante, especialmente no Felipe Fraga, meu charato também, pô, e acelera demais o estilo de pilotagem bem agressivo e é algo que eu tento fazer na pista também. Eu me espelho muito nos pilotos Gabriel Casagrande e no Cesar Ramos. Além de grandes amigos, junto com o Casagrande, a gente ganhou a corrida de duplas do ano passado, dá para dizer que a dupla encaixou certinho. Então, além de relação boa fora das pistas, dentro das pistas, a gente se alinhou muito bem. Espero chegar na Pro Series e também ser campeão do jeito que ele foi. E o Cezinha, além de ser gaúcho também, é um grande amigo e parceiro fora das pistas, que está sempre dando dicas e junto comigo nas horas mais difíceis. Acho que o piloto que eu mais me identifico da Stock Car é o Cesar Ramos, é um piloto muito bom, muito concentrado também. Me vejo tipo o Cesar Ramos, ele é um cara que eu admiro muito, pela identificação e a garra dele, pelo caminho que ele teve que passar até chegar na Stock, que não é fácil. Eu acredito que meu sonho também é chegar onde ele chegou. E os dois somos gaúchos, né? Então, os dois viemos de Porto Alegre e acredito que isso também é uma boa relação. Me identifico bastante por causa da nossa altura. A gente zoa, pelo menos eu, assim, de tropeção, né? Eu sou grande, sou novo. Me identifico muito com isso e sou muito fã dele.